O presidente Jair Bolsonaro participa hoje à tarde na capital paulista da reinauguração da Torre do Relógio da Ceagesp, a companhia de entrepostos e armazéns gerais de São Paulo. Mas antes de partir para São Paulo, tem compromissos no Palácio do Planalto. Márcia Fernandes traz ao vivo de lá os detalhes. Márcia, bom dia. Renata, bom dia para você, bom dia para todos. Olha, aqui em Brasília, agora pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro, ele tem duas reuniões. Uma com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e outra com o prefeito eleito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Depois, ele segue para São Paulo, onde participa da inauguração da Torre do Relógio da Ceagesp. A Ceagesp é uma das principais empresas estatais brasileiras de abastecimento, é ligada ao Ministério da Agricultura e é a maior empresa desse tipo da América Latina. O local recebe todos os dias cerca de 50 mil pessoas, entre comerciantes, produtores e consumidores. E os produtos de lá saem para 1.500 cidades em quase todos os estados do Brasil e chegam a 22 países, Renata. Tá certo, Márcia. Obrigada pelas suas informações, bom trabalho para você.